Ciúme, sentimento tão comum ainda entre as pessoas e saber que a principal causa de assassinato de mulheres é assustador realmente. Então para falar um pouco sobre o ciúme, o que acontece com a gente quando a gente sente isso, nós convidamos a médica psiquiatra para participar aqui, Vanessa e muito boa tarde, seja bem-vinda doutora. Boa tarde Bruna, boa tarde pessoal. Doutora, a gente vendo a reportagem falando sobre um tema tão pesado, a nossa intenção aqui ao falar de ciúmes, na verdade, é dizer que o ciúme, às vezes ele começa de uma maneira muito sutil e ele pode sim de fato evoluir para uma questão patológica ou não, pode ser um ciúme saudável, como se diz por aí, né? Isso Bruna, o ciúme na verdade é uma emoção normal, todos nós sentimos em algum momento das nossas vidas, ele é natural, o problema é quando é um pouquinho mais intenso e começa a prejudicar não só o ciúmento, como a pessoa que está também, que é o cônjuge, né? Que é a pessoa que está, exatamente, a gente podemos chamar de vítima, né? Então esse ciúmes, a intensidade dele, que é o ciúmes normal, ele vai depender da autoestima de cada um. Essa autoestima, ela é formada desde a infância. Tem pessoas que têm um pouco mais de ciúmes, outras um pouco menos. O tratamento desse ciúme leve, que é normal, até eu diria moderado, é conversar com o parceiro ou com a parceira e às vezes procurar psicoterapia. Mas a gente está falando aqui também de ciúmes patológicos, ciúmes mórbido. Esse ciúme já não é mais normal. Esse ciúme pode causar problemas, geralmente agressão verbal, física, que é o mais comum. O mais comum não é o assassinato ou o suicídio, decorrência dele, mas também acontece. E aí nós podemos colocar, caracterizar esses ciúmes como transtorno delirante. Na verdade, o ciúme patológico, ele faz parte do transtorno delirante. É um delírio. Essa pessoa tem uma crença falsa de que o cônjuge a está traindo ou está traindo. Também existem outras comorbidades psiquiátricas, como a esquizofrenia, os transtornos de humor, como a depressão, a dependência, principalmente por álcool, que podem levar o indivíduo a ter ciúmes e a cometer esses atos de agressão. Doutora, num relacionamento, quando o relacionamento começa, é possível ver indícios de que a outra pessoa pode se tornar um ciumento ou ali mora um ciumento patológico? Existem indícios, sim, né, Bruna? Essas relações de dependência, quando a pessoa começa a perder a sua individualidade, nós começamos a perceber que o parceiro ou a parceira está invadindo a privacidade, olhando os celulares, olhando os computadores, descobrindo senhas, começam a perseguir, colocam rastreadores no carro, por exemplo. E essa pessoa que é a vítima, ela começa a se sentir numa prisão e muitas vezes não se dá conta. As pessoas que estão ao redor acabam percebendo que esse namoro, né, que essa intimidade não está certa. Então, é o momento de procurar ajuda. Tem casos que a gente ouve falar ou que a gente conhece, né, todo mundo tem aí o seu círculo de convivência de pessoas, tanto mulheres quanto homens, que acabam se afastando das amizades e dos vínculos familiares. Isso também pode ser um demonstrativo de que aquilo ali não está certo. Com certeza, né, Bruna? Essas pessoas, as vítimas dos ciúmes, elas começam a ficar mais introspectiva. Elas começam a evitar situações sociais para que não haja nenhum constrangimento. Então, essa pessoa, ela fica presa. Um dos indícios é realmente se afastar da família, se afastar dos amigos, da rede social. Então, é muito importante estarmos atentos, porque o relacionamento entre duas pessoas deve ser saudável. As pessoas devem estar juntos para somar, não para preencher vazio, não para serem constrangidas. Se existe algum sentimento ruim em relação a esse relacionamento, procure ajuda de um profissional, conte isso para alguém, conte para um psiquiatra, faça uma avaliação, sempre pecar por excesso, existe tratamento. Agora, eu imagino que tem muitas pessoas que acabam não procurando, porque como esse ciclo, ele é muito vicioso, até a própria vítima, né, a pessoa que sofre com o ciúme do parceiro, acaba gerando um sentimento de culpa. Isso acontece, doutora? Bruna, interessantíssima essa tua colocação, porque na verdade, o ciumento, ele precisa da vítima. A dupla, ela sempre funciona de alguma forma. Então, se o ciumento tem ciúmes, a vítima dos ciúmes, de alguma forma, está precisando desses ciúmes. Então, geralmente, os dois precisam de tratamento. Existe uma dependência que, na verdade, é mútua. Não é nem do ciumento e nem da vítima dos ciúmes. E qual que é a diferença entre ciúmes e posse, doutora? A diferença dos ciúmes e posse é que os ciúmes, ele não passa da emoção. Geralmente, o ciumento, aquela pessoa que tem uma autoestima mais baixa, ela é mais tímida, ela é mais insegura, ela aguarda para si. Isso não acaba repercutindo de forma negativa no relacionamento. Quando existe a posse, existe a evidência do ciúme. Então, essa pessoa começa a fazer com que a outra se sinta presa. Então, o ciúme normal, natural, seria a emoção apenas e a posse, o controle, já é a evidência patológica desse ciúme. Olha só, agora, estava pensando aqui nos casos em que as pessoas chegam realmente a sofrer com a questão dos ciúmes. Por exemplo, quando o parceiro tem as demonstrações de ciúmes no início do relacionamento, isso é visto pelo outro como uma coisa, como uma prova de amor, como uma coisa boa, uma coisa bonita. E não é, né? A gente está equivocado com o nosso conceito de... Completamente, né, Bruna? Na verdade, a sociedade contribui de forma negativa para a dependência afetiva, que é um dos problemas do relacionamento. Quando nós vamos em algum lugar comprar uma papelaria, comprar um cartão para aniversário do namorado, aniversário de namoro, está sempre escrito o quê? Eu não vivo sem você, você é tudo para mim. Isso não é saudável. Nós vivemos, sim, bem com nós mesmos, né? Como eu falei, nós precisamos estar com alguém para acrescentar. A dependência afetiva é um dos motivos pelos quais existe o ciúmes. Isso não é saudável. Então, lá no início do relacionamento, a gente sempre consegue perceber, basta estarmos atentos. A baixa autoestima também acaba sendo um problema, Bruna. Também para os ciúmes, né? Ela acaba alimentando a insegurança, né? Exatamente, porque nós trabalhamos com projeção. Se nós temos a autoestima baixa, nós podemos ver no outro algo e projetar nele. Na verdade, isso está com a gente. Se essa pessoa, de alguma forma, reitera essa tua autoestima, baixa autoestima, reforça a tua baixa autoestima, com algum comentário negativo, por ciúmes, tu vais introjetar isso como se fosse teu, porque a tua autoestima é baixa, mais ou menos assim. Então, tens toda razão nesse comentário. Agora, em tempos de rede social, internet, essa loucura, está todo mundo conectado, é possível dizer se a internet contribui para o ciúme ou se o ciúme, ele ganha expansão na internet? Principalmente rede social, né? Que a gente vê muito, por exemplo, o perfil de uma pessoa com a foto do casal, ou então, até o simples fato da pessoa que fica monitorando curtidas, comentários, pessoas que são adicionadas no perfil, enfim. Tem ali um território muito amplo e muito livre para essa manifestação. É, Bruna, a rede social, ela alimenta o ciúme sem sombra de dúvida, né? Ela acaba reforçando os ciúmes para quem tem esse ciúme um pouquinho mais exagerado. Então, eu costumo falar para os meus pacientes em psicoterapia que é necessário que tenha um acordo. Rede social está aí, a tecnologia está aí, nós não podemos fugir disso. Então, conversar sempre com o parceiro sobre o que para ele é agradável. Vamos curtir uma foto? Você se sente bem assim? Como que vai ser a nossa atitude, o nosso comportamento diante da tecnologia? E entrar num acordo. Mas, com certeza, tem muito a ver com a questão da autoestima de cada um. Existem casais com os quais eu já conversei que decidiram não fazer parte da rede social porque não têm condições, porque irão sentir muito ciúmes e isso irá repercutir de forma negativa no relacionamento. Então, tudo, é necessário diálogo para tudo. Tudo tem que ter um diálogo, ainda mais agora com a tecnologia, isso é bastante importante. Mas, realmente, repercute, reforça o ciúme, sim. Tá certo. Doutora, a gente não tem mais tempo, eu queria até fazer mais uma pergunta. Então, eu vou até fazer essa última pergunta, mas de uma forma bem objetiva. Tem cura isso? Esse ciúme, quando ele se torna uma coisa muito pesada, o acompanhamento, a psicoterapia, enfim. A pessoa pode se recuperar desse tipo de situação? Tem cura, tem tratamento em psicoterapia. Quando esse ciúme faz parte da esquizofrenia, da dependência alcoólica, de um transtorno delirante, precisa procurar o psiquiatra, precisa da ajuda da medicação. Quando é um ciúme mais leve, a psicoterapia pode ajudar. Quando nós estamos falando no ciúme mórbido, patológico, que tem um risco de agressão verbal, física, homicídio e suicídio também, aí estamos falando de outra questão. Mas, sempre procurar a ajuda de um profissional. Tem cura, tem tratamento, só que ele está dentro de nós. Tá certo. Obrigada, doutora. Até a próxima. Obrigada.